Então, essa é a motivação. Porque aluno do primeiro volume assiste aos alunos adiantados lá na Bruce School, quando tinha uma aluna que tinha o quê? Uns seis anos. Era aluna de primeiro volume. E aí os adiantados tocaram o terceiro movimento do concerto de Mendelsso. Ela estava assistindo. Tem que assistir, né? Está lá, porque começa com um repertório mais difícil para ir descendo. Ela falou assim, essa é a música que eu quero tocar. E aí tem um, né? É isso que eu falo para os professores no meu curso lá. Eu falo, gente, para você ter o aluno motivado, você tem que mostrar para ele aonde ele vai chegar. Aonde ele está, aonde ele vai chegar e como ele vai fazer. Nós vamos passar por aqui. Quando eu vou introduzir o vibrato? Quando eu vou introduzir e mudar essa deposição? O que muitas das vezes na metodologia tradicional, dependendo do professor, não tem. Chegou, tocou. Não, não está bom. Volta para casa. Tudo a mais isso aí. Traz semana que vem. Aí o cara vai para casa. Daí ele não consegue. Daí ele se frustra. Daí não sei o que. Ele não sai do lugar. E aí ele desiste.